Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias. Bom, hoje é dia 5, né? 5 de abril de 2022. A partir de agora, você vai participar aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997-9782-4426. Fique à vontade, tá certo, meu povo? Fique à vontade pra você interagir e participar aqui junto conosco, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente. Bom, começar aqui falando daquele caso do guarda municipal. Guarda municipal que acabou batendo, né? E agredindo, ferindo a ex-mulher no mês passado na cidade americana na rua Maranhão. Paulo Fernandes Carigo, preso por ter agredido a esposa com golpes de canivete no dia 3 de março na Praia Azul. Ele teve o seu contrato de trabalho suspenso pela guarda municipal de Americana. A punição vale por tempo indeterminado e segue uma decisão prevista no processo judicial que trata do caso. E ainda de acordo com a Gama, ele que tem 55 anos não será remunerado durante o período de suspensão, né? É mais do que justo e o cara chegou a interceptar o veículo da ex na Avenida Maranhão, na Rua Maranhão, né? E ela tentou sair do carro, mas não deu tempo. E aí, ele ali dentro começou a agredir ela, ela depois conseguiu sair pelo outro lado do passageiro, foi agredida na calçada da via, foi socorrida aí por populares, né? Que tentaram ali salvar ela. Graças a Deus salvou, né? Mas ela teve ferimentos e agora esse guarda municipal vai ter que responder aí pelo crime. Tá preso, tá detido e ele foi suspenso aí das suas atividades. Já deveria ter sido suspenso já desde quando ocorreu, né? O crime. Olha, você gosta de queijo? Você gosta de queijo? Então, olha, tome cuidado, viu? Ao você adquirir aí aquele queijinho frescal, é... aqui na nossa região, na cidade americana, veja aí um caminhão lotado de queijo, duas mil unidades, sem o devido selo de procedência, sem embalagem adequada, oferecia risco à saúde pública, né? Foi deflagrada essa operação, ontem pela manhã, na cidade americana, a polícia relatou que por volta das 10h10, um caminhão Mercedes-Benz estava parado sobre a faixa de rolamento da rodovia Ayanguera SP-330, ali no KM-128, e aí a polícia foi e abordou esse veículo, o caminhão, né? Abordou o motorista e foi localizado essa quantidade de queijo. Olha só quantos queijos, né? Parece até um caminhão de lixo, né? Caminhão de coleta de lixo, né? Olha onde que os queijos eram armazenados, né? É um risco à saúde, sem sombra de dúvidas. Mas, tomara que agora a polícia tome as suas devidas providências, porque isso é um crime à saúde pública do cidadão. E aí, como é que está seu reservatório de água, hein? Hã? Então vamos economizar. No dia de hoje pode faltar água em alguns bairros aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, porque vai ter manutenção numa adutora. A região, bom, a região, olha aí, ali no Bosque das Árvores, Residencial Bosque das Árvores, Parque do Lago, Vista Alegre. Das 8 da manhã até as 5 da tarde, a informação foi divulgada pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, em função aí de uma interligação na adutora, na rua Euclides da Cunha, no bairro Santa Rita. Então vai ter essa manutenção nesta adutora e a água voltará a ficar disponível após o término do serviço que deve ocorrer às 17 horas. Em nota, o DAE pediu a compreensão de todos para que você possa economizar água aí na sua residência, né? Então vamos ficar atentos, tá bom? Hoje começou, uma última informação, hoje começou então a vacinação para... Pode voltar para mim aqui, Laércio. Olha, hoje começou a vacinação de Covid-19 para a aplicação da quarta dose, tá bom? Então só um lembrete para você. Outro teve início a campanha nacional de vacinação contra a gripe e também sarampo. Só atualizando para vocês aqui no finalzinho do nosso programa do Jornal da TV SB Notícias. E temos um encontro marcado daqui a pouco às 11 horas da manhã no programa Espaço Aberto pela Rádio Brasil AM 690 e também pela Brasil FM 81,9. Conte conosco, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas Pedro Negri